Se me perguntar onde o paraíso encontrar, pegue caneta, papel ou celular e comece a anotar Na Bahia, Salvador, Estela Mares, bem em frente à barraca, clave do sol Quando a maré baixar, junte a família e leve pra lá O céu, o vento, o mar, sobre as águas, o sol a brilhar Que delícia e gostosa a combinação, a natureza tá na palma das mãos Vai, vai, entrando, vai, que entre os corais tem piscinas naturais Vai, vai, entrando, vai, são lindas demais as piscinas naturais Pegue seu óculos, seu tubo e vai mergulhar As vidas marinhas vão te encantar Ao lino, você também vai ver Os lindos peixinhos correr de você Vai, vai, entrando, vai, que entre os corais tem piscinas naturais Vai, 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 entrando, vai, que entre os corais tem piscinas naturais